E aí, como é que você tá? Espero que seja tudo bem. Pra você que não me conhece, eu me chamo Paulo e no vídeo de hoje a gente vai corrigir uma falha de redirecionamento quando a gente clica no botão de finalizar pedido na nossa gaveta do mini carrinho do Temo Warehouse. Se você ainda não conhece essa falha, é basicamente o seguinte. Quando o cliente adiciona um produto, ele habilita a nossa gaveta do mini carrinho e eu tenho duas opções aqui. Um botão que vai me levar pra página do carrinho, um outro botão que vai me levar ou pro checkout nativo da Shopify ou então pro meu checkout transparente. Tudo depende de como eu configurei aqui. Só que pra esse caso aqui, foi implementado um script nessa versão em específico. Lembrando que não é uma alteração nativa do tema, é uma função editada. E quando o cliente clica em finalizar pedido, em vez de ir pro checkout que eu configurei, ele cai nessa página aqui, dessa loja em específico. Então, o que a gente pode fazer pra estar corrigindo isso? Primeiro, aqui na nossa loja Shopify, a gente vem nos pontinhos aqui, ó. Clica em duplicar pra ter uma cópia de segurança, porque a gente vai editar esse nosso tema. Em seguida, você clica em editar código. No editor do código fonte, você vai vir aqui, ó, nessa barra e clica em mini. Dessas opções de mini carrinho que apareceu, a gente vai utilizar pra editar essa aqui, ó, que fica em snippets, minicart.liquid. Cliquei na pasta, vou descer sem rodeios aqui, ó, até o final. E é aqui que vai estar o script que tá efetuando esse redirecionamento. Essa não é uma função nativa, tá? Essa função, ela foi criada com a intenção de que quando o cliente adicionar seu produto, ele fosse redirecionado diretamente lá pro meu checkout transparente. Porém, além dessa, não sei a forma correta de se fazer isso, porque como a API do checkout transparente, geralmente elas são integradas na página do carrinho e por obrigação, a gente tem que passar por lá pra que haja capturadas informações, né? Caso contrário, a gente chegue com o carrinho vazio. Também acontece de que ele setou, né, o próprio domínio dele aqui. Então, quando ele compartilha o tema na internet, todo mundo tá utilizando do mesmo redirecionamento no tema matriz que ele utilizou. Primeiro ponto, eu vou copiar aqui, ó, essa classe em específico. A função aqui diz basicamente o quê? Quando a estrutura, né, que tiver com essa classe integrada for clicada, ele efetua o redirecionamento. Então, eu só preciso depois procurar que estrutura é essa que tá tendo essa classe aqui. Em seguida, eu vou excluir isso, porque eu não quero esse redirecionamento direto. Como eu disse, além da questão de tá levando pra uma página que não é minha, ele ainda é falho, tá? Apaguei o script, clico em salvar. No próximo ponto, eu vou clicar dentro da pasta, aperto Ctrl F, vai me liberar essa barra de pesquisa, eu aperto Ctrl V, colei a classe aqui dentro, tá? E clico em Next. Aí ele vai me levar pra estrutura, tá? Que tá sendo clicada, né, e efetuando o redirecionamento. Que é justamente, ó, essa linha de código aqui, responsável pela renderização desse meu suposto botão aqui. Por que suposto? Daqui a pouco eu vou te explicar. Nesse caso aqui, tá? O que a gente vai fazer a princípio? Vamos excluir essa classe, já que ela não tem mais utilidade nenhuma pra gente. E eu tenho apenas, tá, as classes nativas do meu botão. Seria a classe Button e a Botão Primária, que é responsável, inclusive, pelas dimensões e cores desse botão. Beleza? Vou clicar em salvar. E a gente vai atualizar. Ah, Paulo, resolveu? Era só isso? Não, a gente conseguiu interromper aí o redirecionamento, mas precisamos reconstruir esse botão. Ao adicionar, perceba que se eu clicar aqui em finalizar pedido, ó, não acontece nada. Por que que não acontece nada? Porque, apesar de ter uma aparência de botão, ele não é um botão, tá? Nesse caso aqui, ó, perceba que eu não tô utilizando um botão aqui, ó. Tô utilizando o Spam, certo? E, além disso, mesmo que eu não estivesse utilizando um Spam aqui, eu precisaria, pelo menos, ter uma estrutura que me setasse um link. Aqui acima, por exemplo, eu tenho aqui, no caso, o botão do meu carrinho, tá? Seria esse botão aqui. Que também não tem uma estrutura de Button aqui na frente, tá? Esse Azinho aqui, né? É uma estrutura que a gente utiliza pra linkar destinos. Nesse caso aqui, ele tá linkado direto pra página do carrinho. Mas eu tenho uma função aqui, tá? Eu tenho uma estrutura que tá linkada em algum lugar. Eu tenho um destino marcado aqui, tá? Nesse caso aqui, não. Uma estruturazinha de HTML exibindo um elemento visual, tá? Então, beleza, Paulo. O que é que eu preciso fazer? Eu vou precisar setar um destino também aqui de link? Não. Nesse caso aqui, a gente precisa realmente criar um botão. E no lugar do Spam, você vai precisar fazer o quê? Vamos criar realmente um botão, tá? Selecionei aqui. E escrevo o botão. Tanto aqui no começo, quanto aqui no fechamento. Certo? Aqui eu já criei realmente minha estrutura de botão. Aí eu vou salvar. Beleza? Vamos lá. Vamos atualizar novamente a página. E quando eu clico, eu sou redirecionado para a página do meu carrinho. Como eu marquei lá no meu checkout transparente a função pular carrinho, eu caio aqui, tá? Que é realmente o meu domínio. Ah, Paulo. Tranquilo. Só que eu não uso nenhum checkout transparente. Na verdade, eu utilizo o checkout nativo. E esse botão aí, pelo que eu vi, ele não está levando para o nativo. Ele está levando para a página do meu carrinho. Como é que eu faço agora? Para isso, eu vou desabilitar aqui o meu checkout transparente, tá? A gente vai fazer um corte rápido aqui no vídeo. E a gente já volta, tá? Sem essa integração da IAMP, já utilizando toda a estrutura nativa da Shopify. Pronto. Aqui eu já não tenho mais, tá? Nenhuma integração com o checkout transparente. Vamos fazer o teste aqui novamente. Ao adicionar um produto, clico em finalizar pedido. Adicionei e caiu aqui na página do carrinho. Tá, mas você não clicou em finalizar pedido. Você deveria ser redirecionado para o checkout. Igual esse botão aqui faz, ó. Quando você clica para o checkout. Ele gera o identificador do pedido e me redireciona lá para a Shopify. Então, por padrão, a gente deveria seguir, né, essa lógica aqui. Beleza. Tá? Se isso não está acontecendo, o que você precisa fazer? Vamos reescrever, tá? Esse nosso botão nativo. Para isso, o que acontece? Esse botão, ele precisa ter duas estruturas básicas. O primeiro é o tipo do botão e o segundo é o nome, tá? O que você vai fazer? Você vai escrever type igual aspas duplas, aspas duplas. Vamos dar um espaço. Depois, você vai escrever name igual aspas duplas, aspas duplas e vai dar um espaço. Aqui dentro, eu vou setar o tipo do botão, tá? Eu quero o tipo submit. E aqui no nome é checkout. Fazendo isso, a minha estrutura nativa da Shopify vai identificar que esse é um botão de checkout. Vai capturar os dados desse meu produto, desse meu pedido, na verdade. E vai me enviar lá para o checkout nativo, como deve ser, por padrão. Então, vamos aqui. Submit. E aqui na frente, a gente escreve checkout. Ok? Em seguida, a gente salva e vamos efetuar um novo teste para ver se está tudo ok agora. Vamos atualizar aqui. Clicando em ver carrinho, tá? A gente vem para a página do carrinho. E clicando em finalizar pedido, as informações são carregadas. E eu sou redirecionado lá para o meu checkout nativo da Shopify. E aqui a gente tem as duas soluções. Como você viu mais cedo, a gente tem a função do checkout transparente, que a gente conseguiu corrigir no primeiro momento. E tem essa função também do redirecionamento para o checkout nativo, caso você não utilize o transparente. Paulo, tem mais alguma coisa que a gente possa fazer para dar uma melhorada? Tem. Geralmente, o que é que os clientes pedem que a gente faça nesse tipo de estrutura? Primeiro, eles não gostam de utilizar esse botão de checkout nativo. Então, por padrão, a gente já deixa ele comentado. Comentado é o ato de você permanecer com a estrutura dentro do código fonte, só que você desabilita todas as funções dela. Então, perceba que até a cor fica diferente. Ela fica uma cor por igual. Geralmente é uma azul, ou em alguns casos aí fica um cinza bem claro mesmo, do comment. E apesar do botão existir, ele não faz mais nada. Ele nem vai ser exibido mesmo lá quando a nossa loja renderizar. Tá bom? Feito isso, eu vou utilizar esse botão aqui do redirecionamento do carrinho como o meu novo botão aqui de finalizar pedido. E vou salvar. Aí, nesse caso aqui, vou atualizar a página novamente. Quando o cliente adiciona um produto, ele vai ter apenas um botão. Esse botão, ele já está integrado diretamente lá no meu checkout transparente. Eu fiz um corte novamente aqui, agora há pouco. Reinstalei o meu checkout transparente. E ele já fica integrado aqui direto. E tudo que o cliente precisa fazer aqui é só clicar em finalizar pedido. Ele vai cair na página do carrinho. Como no primeiro momento que a gente explicou, a função do pular carrinho, ele está marcado lá no nosso checkout transparente. Então, ele é redirecionado para cá. E você tem aí todas as etapas. O cliente consegue adicionar o produto. E ele consegue finalizar o pedido direto pela gaveta. Reduzindo aí também esse step, né? Essa página adicional do cliente precisar passar no carrinho antes de chegar no checkout. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter ficado até aqui. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve para dar aquele apoio. Valeu e até a próxima. E aí Obrigado.